Quero louvar-te sempre mais, mas quero louvar-te Quero louvar-te sempre mais, mas quero louvar-te Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti As aves do céu cantam para ti, as feras dos campos refletem seu poder Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti